Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja e permaneça sempre em nossos corações. Hoje nós produzimos esse culto louvando. Quem ganhou um brinde ali comigo quando passou pela porta? Quem louvou a Deus ao entrar pelaquela porta? Quem louvou a Deus? Você fez isso, mas você não fez isso nem porque você queria ganhar isso, você fez isso, porque você veio aqui para isso, para adorar o Senhor. E nós fazemos isso com alegria. Eu estive realmente meditando antes de vir para a igreja e pensei, por que estou indo para a igreja hoje? Por que eu sou pastor? Por que eu tenho a obrigação de estar na igreja? É por esse motivo que eu estou indo para a igreja? Não. O princípio maior é que nós fomos criados para adorar e servir ao Senhor. Amém. E nós fazemos isso com alegria. Fazemos isso porque o Senhor é bom. O tempo todo Ele tem sido bom. E o motivo desse culto é celebrar e adorar aquele que é merecedor de toda a honra, glória e louvor do povo. E nós vamos começar nesse culto. E nós vamos começar nesse culto, salvo dizendo ao Senhor. Vamos falar juntos no versículo que propôs para o culto dessa noite. Você pode ficar de perto. Se encontra na carta das efésias do capítulo 5, versículo 19. E assim diz a Palavra do Eterno, todos juntos, falando entre glória e salvos e filhos e cantos e iguais, cantando e salvo adiando ao Senhor o vosso coração. Amém. Toda vez a sentar. Nesse momento, nós queremos agradecer no nome de Deus. E você vai ter a rica oportunidade de abaixar a sua cabeça e falar com o Senhor. Fale com Deus nesse momento. Consagre o culto que é você ao Senhor dessa noite. É você que está prestando o culto a Deus. Faça isso com alegria. Faça isso com amor. Você está fazendo é para Deus, não é para o homem. Então abaixe sua cabeça. Fale com Deus. Fale com Deus. o Teu nome então recebo e agradecer-te por o nome em nossas vidas confiamos em Teu infinito amor pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Céu grande é o Senhor e nos incudindo o cor na cidade do nosso tem o Seu santo monte grande alegria de toda a terra grande que aceitou em que nos tempos a vitória e que cruz a sua conta de a is and 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 people não a vida é o O Teu nome encabeceu E agradecer-te por o amor de nossas vidas Então sente o infinito amor E agradecer-te por o amor E agradecer-te por o amor de nossas vidas Então sente o infinito amor E agradecer-te por o 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 amor Salmão de âmbito E agradecer-te por o amor 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 Que já está manifesto Nesse lugar nas nossas vidas Nos mostrando A direção que devemos tomar Usa-nos, Senhor E aceita, Senhor, o nosso louvor Fazendo-nos isso O nome que é sobre todo o nome O nome do teu Filho amado Jesus Amém Temos visitantes nessa noite? Outros de ação de casa Pátria de cara Independente de vocês Já serem de casa Nós queremos abraçar, nós queremos beijar Nós queremos dizer o quanto vocês são importantes Para nós E o quanto é agradável Que todos os irmãos possam louvar o Senhor Então vamos juntos fazer isso Vamos adorar o Senhor E vamos abraçar nossos irmãos Sabe o seu lugar, abraça o seu irmão Beijo o seu irmão, cumprime o seu irmão Diga o quanto ele é importante para você Faça isso Amém E assim Onde é que você se vê? E assim E assim Diga o quanto ele é importante para você Hoje todos nós estamos dizendo Que essa igreja é com você Sem pensamento e sem alegria Sua presença é com você Hoje todos nós estamos dizendo Que essa igreja é com você Apesar do mundo com você Apesar do mundo com você E canta essa canção Não vou me compara a minha luz Se não me envenenar Não vou me compara a minha luz Se não me envenenar Apesar do mundo com você E Deus nos envenenar Apesar do mundo com você 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 Estou chegando E a pergunta dessa noite Se encontra baseada no salve de números 100 E o número 100 O salmista fala que devemos celebrar o Senhor com júbilo E devemos celebrar todos do mundo inteiro E devemos servir ao Senhor com alegria E entrar diante dele com canto É por isso que está todo mundo entrando por aquelas portas ali cantando Quem ainda não cantou Quem ainda não cantou Não perdeu a oportunidade de entrar por aquela porta ali cantando Para que você possa estar no clima da adoração Então o salmista Ele nos convida a celebrar o Senhor com júbilo Todos os moradores da terra E fazer isso com alegria Com o campo Sabendo que o Senhor é Deus E com Ele que fez Todas as coisas Inclusive você Sabe por que você está aqui Porque Deus te fez Sabe por que você veio aqui Porque Deus fez esse momento acontecer na sua vida Ele permitiu que você estivesse aqui hoje Para que você pudesse celebrar E entender o sentido Do que o salmista vem dizer Sobre ir à casa do Senhor Sobre celebrar os júbilo Sobre servir ao Senhor com alegria Prestar o corpo Entrar pelas portas com gratidão Meus irmãos Ao entrar por essa porta Você tem que ser grato a Deus Por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida É por isso que o salmista o tempo todo Fala sobre louvor Sobre gratidão E Ele fala sobre algo que é maravilhoso São as misericórdias do Senhor E essas misericórdias Elas duram de geração Em geração Você é abençoado E a sua descendência será abençoada Porque a palavra do Eterno nos garante isso Sabe que a celebrar Deus com júbilo É um estado de alegria profunda Que não passa Pode vir a dificuldade Pode vir o problema Mas o seu espírito está conectado com o Espírito Santo E por estar conectado com o Espírito Santo Através de Cristo e do sacrifício Dele Nós temos o dever E a alegria de eternamente Entrar com júbilo e com alegria Na presença do Senhor E o canto é a forma de expressarmos a alegria Quando você canta Sabe o que acontece? Você se alega Sabia que a depressão vai embora? Tem gente que diz isso, né? Quem canta Os seus vários Espando Mas é bem por aí mesmo Quando você canta Você alega a sua alma E alega também Ao Criador da sua alma E às vezes você cantando Você tira a incredulidade de alguém Você tira a desconfiança de alguém Você tira os maus pensamentos de alguém Então é por isso que o solista fala A celebrar o seu júbilo O Senhor toda a terra A celebrar com alegria Ele entra na presença dele com o cântico Como foi bom entrar por ali cantando É gratificante adorar o Senhor Louvar o Senhor E uma das coisas interessantes E você deve fazer isso com as crianças Você precisa estimular as crianças Porque é uma forma de ensinar as crianças Através do canto Através do louvor E se você tem a prática da adoração No seu lar, na sua casa, na sua vida Os seus filhos vão ter também E se você mostra Que você realmente alega Porque tem Jesus no seu coração Seus filhos vão ser da mesma forma É assim que funciona Então nós devemos celebrar Devemos comemorar Algo que é muito importante Céreo e muito demais A presença de Deus na nossa vida Que Ele tem feito O que Ele faz E o que Ele fará Então entendo Em todo salmo Nós temos algumas coisas destacadas Que nós devemos celebrar com júbilo Com o canto Que nós precisamos saber Saber que o Senhor fez todas as coisas Você precisa saber Você precisa conhecer Deus Porque quem conhece a Deus Louva com alegria Amém Amém E você precisa entender Que ao entrar por essa porta Você tem que ser grato Porque talvez você estivesse Em uma cama Num leito de hospital A base de medicação forte Mas Deus permitiu Entrar por essas portas Para que você pudesse entender Que a grandeza desse salmo É muito importante Amém E se você for fiel Na misericórdia do Senhor Ele estende essa bênção De geração a geração Seja você Uma extensão dessas bênçãos Então adora o Senhor Vamos ficar de pé E celebrar o Senhor E celebrar o Senhor Amém Amém Vai atalhar Vai atalhar Vai atalhar Sempre dá-nos um número cedo Quando lhes acreditar, se vir ao Senhor com alegria Apresentar-nos a igreja contigo, sabendo que o Senhor é bom E entrega a sua vontade, e a sua liberdade De geração, de geração Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia E entrega a sua vontade, e a sua liberdade A sua vontade, e a sua liberdade Se vir ao Senhor com alegria E ao mesmo tempo, nos darei por ótimos Saber que o Senhor é bom E entrega a sua vontade, e a sua liberdade De geração, de geração Aleluia, glória e aleluia Especante minha terra Obre o seu bem, respeitam a glória Pois o Senhor é meu, o Senhor é meu, o Senhor é meu, o Senhor é meu Especante minha terra, obre o seu bem, respeitam a glória Pois o Senhor é meu, o Senhor é meu, o Senhor é meu, o Senhor é meu Não, não dá, sem Jesus não dá 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 Essa é a certeza que nós temos Que sem Jesus não morre Ele é motivo da nossa adoração Motivo da nossa alegria E estar prestando com o salmão diante do Senhor É algo que vai trazer para a tua vida Alegria, paz, direção Se você veio hoje De uma resposta de Deus Deixe o Espírito Santo falar com você nessa noite Deixe ele pontificar teus pensamentos Fora de lutar com Deus A gente sabe que lutar com Deus não dá Mas quem luta com Deus É mais que vencedor Então permita que Jesus se faça presente na sua vida Esse é o momento de escorrirmos as crianças Num caminho que deve andar E para tanto Nós queremos convidar nossas crianças A seguir a frente desse momento Sim, e temos um salmo aqui para as crianças E as crianças vão gravar esse salmo Olha o Zaque Dê um salmo aqui, olha Zaque Zaque Vamos a casa do Senhor E já são pequenos dizimistas Lá contribuindo a casa do Senhor Já entendem um pouco de mordomia Que os seus pais têm passado para eles Aí, olha Que legal Alegrei-me quando me fizeram Vamos, vamos A casa do Senhor Alegrei-me quando me fizeram Alegrei-me quando me fizeram Vamos, vamos A casa do Senhor Alegrei-me quando me fizeram Vamos, vamos A casa do Senhor Alegrei-me quando me fizeram Alegrei-me quando me fizeram A stakeholder da minha casa E quando me fizeram Vamos, vamos A casa do Senhor Alegrei-me quando me fizeram Aleluia Alegrei-me quando me fizeram Aleluia, 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 eu vim, eu vim morar aqui. Aleluia, aleluia, eu vim, eu vim morar aqui. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus? Amém. Isaque vai orar. Senhor, agradeço meu Pai, agradeço pelo culto de hoje que todo mundo saiu do equipamento e o culto de Jesus também. Amém. A igreja pode ser assim. A primeira pergunta era qual é a forma de celebrar o Senhor? Com alegria, com júbilo, com certeza. E a segunda pergunta dessa noite, qual o motivo que te faz celebrar o Senhor? Qual será esse motivo? E o salmista diz, no salmo 28, versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu estudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração solta de prazer e com o meu canto o louvarei. Davi honra a Deus com essa oração. Davi mostra que a confiança dele sempre esteve depositada em Deus. não tinha, eu acredito que não teve algum momento na vida de Davi que não houvesse um luto, beleza, prova. Ele precisou enfrentar um leão, ele precisou enfrentar um urso e nem um adulto, por incrível que pareça, vai ter tanta coragem assim de enfrentar um leão, cara a cara, que dirão um urso tão grande, não é? A gente vê esses filmes, né, de leão, de urso, e a gente fica apavorado. E ele era um garoto, este temido. Mas ele tinha algo no coração dele que trazia muita confiança. E às vezes, o problema aí está batendo na tua porta, a dificuldade está batendo na tua porta, mas a tristeza não pode ser o urano da sua vida. Quem é salvo, tem alegria eternamente, tem gozo eterno. Quem tem a certeza da salvação, entende que celebrar, é honrar, é fazer solenidade para aquele que pode e que vai na frente da tua peleja e da tua batalha. Não tem nenhum inimigo que possa ficar de pé quando Deus dá a ordem. E se Ele falou para você marchar, essa angústia vai ter que desaparecer, esse problema vai ter que aparecer. Qual é o motivo de celebrar o Senhor? É a minha confiança, o meu coração está ligado com Cristo. E Jesus falou que como Ele e o Pai seriam um só, nessa confiança nós também somos um com Deus. E porque somos um só, você não está sozinho, você tem alguém. 24 horas, e a gente pode até aumentar, esse horário, o tempo todo, enquanto você torna, Deus planeja, faz sonhos, tem sonhos até o Espírito, e Ele trabalha para que você tenha uma vida digna, se você for justo, se você for um madurador fiel. E Davi entendia que o socorro dele estava sempre presente, então ele sempre confiava. encarar uma pessoa baixinha, encarar uma pessoa de três metros de altura, acho que não está muito certo, é uma luta injusta, a gente sabe que é injusto, mas quem dá a potência para você ser um vencedor é Jesus Cristo. Ele descobre de poder, ele descobre de força, não importa o seu tamanho, não importa quem você é, o que importa é o que Deus pode fazer através da sua vida, de segredo, que nessa noite você vai ter vitória contra os seus inimigos, contra aquilo que está prejudicando a sua vida espiritual, está prejudicando você de ser quem você precisa ser, então coloque a sua confiança no Senhor, e que o seu coração nessa noite solte de prazer, como Davi confiou, confie no Senhor, vamos adorar o Senhor. Fique de pé, igreja, mais uma vez, e vamos continuar adorando o Senhor. Amém. Amém. Peço hum e Academy Peço hum e da esperança de acerto ter oh Jesus O Ouvir te fui adentrado, a salvação que é ligado Mostra a luz em meu coração, o meu corpo te louvarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, é bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, eu vou Jesus És única ação da minha coração, o meu corpo te louvarei És única ação que até voltei, ó Jesus Ouvir te fui adentrado, a salvação que é ligado Mostra a luz em meu coração, o meu corpo te louvarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, é bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, é bom Jesus Eu te louvarei, é bom Jesus Eu te louvarei, eu te louvarei, é bom Jesus Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Vamos fazer exercício, vocês vão sentar agora de novo Hoje o pessoal vai sair daqui bem saradinho, espiritualmente falando E o Senhor tem cuidado de nós Existe algo que tem sido uma doença mundial E ela tem se espalhado em todos os lugares É a ansiedade que leva à angústia, que leva à depressão Que leva às vezes ao suicídio, que leva a várias partes São tão tristes de a gente comentar, mas é uma realidade E segundo as estatísticas, o Brasil é um lugar Onde as pessoas têm um maior índice de ansiedade e de depressão É uma coisa engraçada, não é? A ansiedade e a depressão não é uma bactéria Ninguém é contaminado por isso Tem injeção contra ansiedade? Tem, eu não sei que é da área da medicina, não tem não, não é? Injeção contra ansiedade? Não existe isso Mas existe cura para a alma, existe cura para o espírito E o salmista No texto que eu vou ler agora, o salmo de número 42 Ele gritou bem alto isso Ele botou para fora Ele disse para Deus Porque a adoração é grito, é louvor, é júbilo Você tem que fazer isso, ele tem que botar para fora Tem que falar para Deus Tem que colocar diante de Deus O seu problema Esse salmo De vez em quando eu estou recitando ele para mim mesmo E até em pós-alvo Quase todo dia eu falo isso Por que está abatida, ó minha alma E por que te perdoas dentro de mim? Aí vem a palavra de Deus E espere, meu Deus Pois ainda louvarei Qual é a salvação da minha face E o meu Deus Quando vier a angústia E a ansiedade Eu vou te ensinar Uma receita que não vai valhar Essa lula Ela está na palavra de Deus Esse remédio está na palavra de Deus Os mandamentos de Deus São remédios para a alma Para o corpo Para o espírito No salmo 119 A gente não vai lê-lo todo, calma Só vamos ler um versículo Do salmo 119 E é o versículo de número 143 Que diz assim O que Davi nos ensina Que a palavra de Deus Sempre é mais forte que a angústia Sobre mim vieram tripulação e angústia Todavia os teus mandamentos São o meu prazer A angústia Ela está presente Mas a alegria da palavra de Deus É maior que a nossa vida Ela é o remédio Ela é a cura E no versículo 19 Esse mesmo salmo Também ainda fala Eu sou peregrino na terra Não esconda de mim os teus mandamentos E no salmo 143,8 Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã Pois em ti confio Faz-me saber o caminho que devo seguir Porque a ti levanta a minha alma Coloca a sua alma diante do Senhor Coloca o seu caminho diante do Senhor A primeira coisa que você tem que fazer ao acordar É consagrar a sua vida ao Senhor Fale pra Deus Por que está batendo a minha alma Geralmente o motivo está na nossa frente É só a gente olhar pro espelho A gente olha pro espelho E começa a ver os pensamentos E o indivíduo que está ao teu redor Gosta muito de diminuir você De fazer você sofrer De dizer que você não é ninguém Que você não pode nada Que você não tem vitória garantida Que tudo vai dar errado Mas Deus fala ao contrário Mil cairão teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido Glória a Deus Então a guerra é tua alma Confie em Deus Que a angústia tem que sair e retirar Deserto que não é pra morar É pra atravessar Atravessa o deserto Quando glória a Deus E que a alegria do Senhor Sempre esteja na tua vida E tire a ansiedade A depressão angústica Deus é o remédio A palavra de Deus é o remédio Permita ser curado nessa noite E Deus vai te curar Vamos adorar o Senhor De pé com alegria De pé com alegria Mas meu coração Ouvindo a voz Me chamava perto Só assim eu não me sinto Sou Chama o Senhor Pra estar pertinho de você E me chamava perto E me chamava perto Sozinho não me sinto o sol Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é queimoso de mágica Que eu preciso entender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que vocês vivem Que eu preciso entender é como viver perigosamente Não me sinto o sol Sem entender você está no controle então Que eu preciso entender é como viver perigosamente 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 E desistir Vocês farão O que é mais É o Senhor E eu estou E eu estou E eu estou A minha fé A minha fé A minha fé E eu estou A tua nome E eu vou parar E em seu chorão Toda a lágrima Vocês julgarão E em seu caí A sua mão E eu vou parar E em seu chorão Toda a lágrima Que não você estuda E talvez Se aqueça a minha porta Ata no meu amor Ata no meu amor E aqueça a minha porta 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 E chamar pra tempo Mas se eu não me sinto só E na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é perigoso Te faz pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar O que você me diz Aleluia Você faria isso agora Não faça isso Querido Deus Nós vamos e exaltamos o teu nome Obrigado Pai Obrigado Deus por este momento E declaramos Que confiamos em ti Obrigado porque neste momento O teu Espírito Santo Nos fez aquietar A nossa alma E fortaleceu mais e mais A nossa confiança Confiamos em ti A Deus e cremos Que o Senhor é Deus de toda a terra Digno, toda a honra Toda a glória E de todo o mundo Em nome de Jesus Amém Você pode ser a mente verdade Amém Você pode glorificar Deus Nessa noite Você pode se assentar agora Existe um sal Que não foi feito pra pegar poeira Mas tem gente que deixa ele pegando poeira Quando a ele é o sábado momento Por aí vai A Bíblia parada Ela não tem remédio Ela não tem cura A Bíblia ela não tem servida Mas a gente também precisa viver Aquilo que a gente vive Você consegue declarar meio Entender Que Jesus é o seu pastor Que ele é o nosso pastor Que nós somos ovelhas Do seu abrigo E que ele tem melhor Para as nossas vidas O pastor é tão bom Que ele é capaz de largar A ovelha Tem uma ovelha Para ir atrás de uma somente Aquela ovelha Que está perdida Porque ele é um pastor Que pastoreia desde a eternidade Adão e Eva Foram pastoreados Para isso Todos Os heróis da fé Todos os pais da fé Todos foram pastoreados E nós somos pastoreados também Davi entendeu isso E Davi tinha duas coisas Que nós temos que ter Olha esse salvo aí Olha esse salvo aí Intimidade E com Deus Intimidade com Deus Ao ponto de confiar A sua vida Ao ponto de entender Que ele está pronto Para te proteger E te ajudar Em qualquer momento Da sua vida E esse salvo é um salvo É um salvo que a gente Sabe de cor Sabe onde sabe Sabe, né O Senhor Vamos ler A sua vida E a sua vida Por amor E o teu cara Se transforma Certamente Que a vontade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E a minha vida Na casa Do Senhor Por outra mentira Amém Eu conto E se dei esse salvo Por veja a mim Ele aprendeu já Desde quatro anos A recetar o salvo 23 Veja Eu me sinto tão feliz E E repetindo O que eu falo O salvo 23 De todo Me dá uma alegria Tão profunda Porque eu vejo Que Deus De geração em geração Tem cuidado Da nossa família Da nossa cara Dos nossos filhos E as vezes Eu sempre falo Já esqueceu O salvo 23 Veja a mim Ele não Ainda não Ainda sei O salvo 23 O Senhor É meu pastor E eu não tenho Falta de nada Nada me falta Porque Ele é tudo Na minha vida Tem momentos Que é difícil Não tem? E a gente Vai fazer Ele vai voltar Aquele salvo Porque está abatido Ó Minha alma Aí vai ser No salvo 23 Que o Senhor As feridas pudessem sair E o óleo Para o nosso entendimento É o Espírito Santo Ele é derramado Na nossa vida Para que você tenha Uma vida melhor Para que você tenha Alegria Para que você Venha alegre Para a casa do Senhor Não fique de braços cruzados Na casa do Senhor Para que você Possa declarar Senhor Estou aqui Para dizer O Senhor Tem sido Bom Pastor Nada tem Voltado Na minha família Na minha casa Na minha vida Porque o Senhor É tudo Em todas as ruas Eu sou grato A Deus Porque Ele não Cruzou os braços Quando Ele foi Na direção da cruz Ele abriu os braços Para te abraçar Para te curar Para te pastorear Por toda a eternidade Permita ser pastoreado Por Jesus Permita que Ele Derrame o óleo O paus De cura Para a tua vida E que Ele tire As feridas Tire tudo aquilo Que tem de atrapalhar Tire os maus pensamentos E coloque Bãos pensamentos Que o Senhor Possa refato Ser o seu pastor E que nada Venha faltar Para você Na parte dele Porque Ele é tudo Para você E é no Sentido Da monomia E da eternidade Que nós Vamos devolver Nossos riscos E ofertas Ao Senhor Ser grato Ao Senhor Pelo muito O muito O que Ele tem feito Na nossa vida E as vezes A gente não contribui Como deveria contribuir Nem entra por aquela Ponta Como deveria Trata Mas aqui o Senhor Trata Aqui o Senhor Cuida Aqui o Senhor Muda Mas sabe Para quem Ele vai fazer isso Para quem Recebe o Pio de fiel E permite Que Ele faça isso Na sua vida E que eu permito Fique de pé Vamos adorar O Senhor Vamos devolver Nossos riscos E nossas ofertas E vamos declarar Para dentro Nessa coisa Que nós Não temos Falta de nada Porque Ele é tudo Para nossa vida Aleluia Pásco Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pásco Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pásco Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pásco Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tem falta, de nada tem falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tem falta, de nada tem falta. Seu braço amor, seu braço amor, seu braço amor. Seu braço amor, seu braço amor, seu braço amor, seu braço amor. Seu braço amor, seu braço amor, seu braço amor. Páscoa, péssimo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Páscoa, péssimo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Quando estou abatido, quando estou em perigo De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Quando estou abatido, quando estou em perigo De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Páscoa, péssimo, de nada eu tenho Páscoa, péssimo, de nada eu tenho falta Páscoa, péssimo, de nada eu tenho falta Páscoa, péssimo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Páscoa, péssimo, de nada eu tenho falta Páscoa, péssimo, de nada eu tenho falta Páscoa, péssimo, 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 péssimo E se a gente confessa que nossos pecados é abandono, é fiel e justo Para perdoar todos os pecados Quando a gente canta, a gente expressa para Deus Aquilo que o nosso coração está cheio Eu declarei para Deus na salvação Senhor, eu não sinto falta de nada O Senhor é tudo para a minha vida O Senhor fez isso? Veio uma família aqui de Zimar A família Mauro está chegando aqui, né, ofertado É o de Mauro Eu queria chamar ele aqui para que ele pudesse agradecer hoje Pelas ofertas ideologíssimas derramadas aqui Diante do altar do Senhor Pela sua vida também, né E o alto é o nome de Deus Estou aprendendo a amá-lo e entendê-lo Assim como a sua família Chegaram aqui para ser Deus E para compartilhar Deus E amanhã o seu de fazer oração de igreja de Deus do Senhor Salve o meu Pai, Senhor Amém Agradecer a Deus Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Senhor Que eu te socorro presente Nossa filha Assim como a sua filha aqui Nada, Senhor, tem que deixar de faltar Porque eu peço o corpo Sem nossa vida e presente Pai, nós somos os filhos Pai, nessa noite Senhor, na água O Senhor nos diz Na sua oferta O Senhor vem visitar Os seus ceder Pai Pense o nome dos filhos Pois tu conhece, Senhor Cada coração Como diz o salvo O Senhor nos serve Então te traz para adiante O Senhor conhece o nosso coração Pai, nós recebemos Até a palavra Nossas boas Tu já sabes, Pai Então socorre os filhos Em cada necessidade Pai Porque tu és ferro A nossa vida, Pai Se tu vem com os filhos Aqui, Senhor Todos presentes Pai E dá, Senhor Socorro A tua esperança É isso que eu te peço Senhor, eu te agradeço Em nome de Jesus Amém 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 A igreja pode se assentar Um instante Nós tivemos um aniversário A gente, essa semana E tem dois, né Porque um a gente já comemorou Mas tem dois O nome dele significa Tirado das árvores É isso? Pastor Eus Responde, é isso mesmo E o Moisés está ali atrás A escondidinha ali Mas nós vamos agradecer A Deus pela vida dele Nós vamos orar Pela vida do Moisés E tem esse cartãozinho aqui Para o Moisés Não tem mais que nem Eu não sei Oi? E do seu Josias também Josias e Carlinha Não sei E agora eu não sei Não Eu não sei Eu não sei, gente Bom, alguns pegos de surpresa Mas outra oportunidade Terá para comemorá-lo, tá? Ah, vamos orar assim O Diabo e o Josias Fiz aniversário de casamento Oi, meu Diabo Com a irmã Carlinha E o amor está A todo favor, não é? Ô, Glória Chega aqui, meu Diabo Moisés Pode vir dentro Digo, a gente Pra você Que a glória Com você Aí, você sentadinho Levido Eu estou com medo De se tirar daí Pois é Você sabe Eu quero se tirar Daí do cavalo Vem cá, Diabo Você pode ficar de pé Estreendo suas mãos Para cá, por favor Eu agradeço a Deus Porque Deus Coloca a gente Boa na minha vida Meu Diabo e o Josias É um compêndio Quando eu tenho dúvida De um discípulo Se eu estou falando bobagem Eu falo Tá certo ou tá errado Diabo e o Josias Tá certo Mas estou valendo Tá valendo, né? Com a idade que ele tem Com o rigor que ele tem E com a bondade Que ele tem com o coração Eu sou muito feliz De ter na minha vida E nessa igreja E todos os irmãos também Assim como o Moisés A gente vai aprendendo A amar, respeitar E conhecendo os outros E aí a gente vai confiando Isso é muito importante O segundo Dondon Tem o primeiro Dondon Que é o Moxé O outro que a gente chama De Moxé O primeiro Dondon E o segundo Dondon Está chegando aí Então tá bom Tá vendo? Nós estamos dividindo o Diabo Se o Diabo não botou Eu não vou nem falar Ela já pegou Vamos agradecer a Deus Pai, eu quero te agradecer Porque a vida Ela tem que ser celebrada Nós estamos num mundo De louvor De julho De celebração De alegria De gratidão Então por que não ser grato Pelo casamento Do Diabo com José De um irmão Carlos Por que não ser grato Pela vida do Moisés Homens de Deus E homens que buscam A tua presença A tua face Que estão aqui Para te servir Pai, abençoa Teus filhos Com todas as sortes De bênção e espiritual Que eles continuem Sendo exemplos Para os seus filhos Amém Para essa igreja No trabalho Onde quer que eles estejam Que eles sejam bênçãos E que eles compartilhem Com o teu amor Renova-se Da força Teus filhos Abençoa Seus filhos E que eles possam Sem ar O júbilo E com alegria Entrar na tua casa Salvão de ano Celebrando Gritando E dizendo Que a alma Pode até Passar por momentos De desconforto Mas o Senhor É maior em mais Abençoa Teus filhos Como ministro E como ministro Do evangelho De Deus Estamos aqui Com as mãos levantadas Para abençoar Teus filhos Fazemos isso Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo É a igreja Que diz Amém Um aplauso Senhor Por isso Amém Amém A igreja pode se assentar Agora chegou um salmo E a temática desse salmo Você está escondendo ele Você pode ler por favor Todos juntos A oração Amém Amém A oração É uma chave Que abre As portas Do impossível A oração É uma chave Que pode Derrubar Os gigantes A oração Com fé Remove o nome Do país Tem problema Perto de você Pastor Tem problema Perto de você Sempre tem Não tem Aí você ora O Senhor Pegar essa montanha E lançar no mar No mar do esquecimento É lá que ele joga O lugar de problema É no mar do esquecimento E essas coisas Que ficam assim Perdoando a gente Machucam Elas tiram o nosso Corpo da adoração Mas quando nós oramos Nós entramos Diante de Deus Com fé E quando nós Clamamos O Senhor Tem Tido Misericórdia Nós Você só precisa Chegar a Deus Com fé Com gratidão Com reverência Com temor Com tremor Gente Seu Senhor Dobre Seu joelho Você é um soldado Você é uma guerreira Você é um guerreiro No mundo espiritual Você é capaz De derrotar Uma leite Diante Demande Quando você Coloca Seu joelho No chão Porque sabe Quem está Com você É um Deus muito poderoso É um Pastor Um Bom Pastor E Deus Dá a ordem Dos céus Para que os seus Anjos Acampem-se Ao seu redor Para que Librem vocês Do mal Então a oração É fundamental E o salmo Diz assim Tem misericórdia De mim Ó Deus Segundo a tua Bondade Apaga Os meus Pecados Segundo a Muita Das teus Misericórdia Lava-me Completamente Da minha Iniquidade Do meu Pecado E purifica-me Senhor Do meu Pecado Porque eu Conheço As minhas Predigressões E o meu Pecado Está sempre Diante De mim Contra ti Contra ti Somente Pequei E fiz O que é Mal A tua Vista Para que seja Justificado Quando falares E puro Quando julgares E aí o salmista No versículo 10 Ele faz Uma declaração Lida e perfeita Que oração? Ele pede Para Deus criar No princípio Deus criou Os céus E a terra Criou as árvores Criou os pássaros Criou tudo Que existe No mundo E ele pode Criar E recriar Quantas vezes For da vontade De ele Uma novidade De vida Para você É por isso Que o salmista Orou com fé E disse Crie em mim Ó Deus Um coração Público E remove em mim Um espírito Real Amém? Amém? E o monstro Vamos dizer juntos Não me lance Fora Da tua presença E não retire De mim O teu Espírito Santo Amém? Que seja Uma oração Getuminamente Verdadeira Na tua vida Amém? Eu quero declarar Na tua vida E na minha Que essa oração Chegou aos céus E aqui o Senhor Ouviu o teu Palmeiro E hoje Ele está Lerando sobre você A sua cheia final O seu cabelo O seu amor Seja cheio Seja cheio do Espírito Santo Porque quando a gente É cheio do Espírito Santo O pecado Não mora mais Não tem mais força Maior é o que está Que nós E que ele possa Crescer E que nós Possamos diminuir Por isso Tente-se E recorda de mim Ó Deus Reclare pro Senhor Nossa noite Levante Cante Adore o Senhor E diga pra ele Com toda fé Que ele tem liberdade Pra fazer na tua vida O que ele quer Amém? 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 Amém. Eu quero ser, eu quero ser, nós é com o coração de mim. Eu quero ser, eu quero ser, elas é com o coração de mim. Eu ainda muito presença, e nós somos os teus dedos. Sei que não vai ser tão fácil, Mas a vida é o que eu falo E me lembro de te ver E me acatar Eu quero ser 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 Você ouve, e o Senhor recebeu a sua oração Você declarou, crie em mim, e o Senhor já está operando Como no início ele fez tantas coisas, ele continua a fazer Porque ele é o menino de Deus de ontem, hoje e eternamente, podendo ser ele O último salto dessa noite, diz que nós não devemos ter medo Pastor, é fácil com o senhor dizer isso, o senhor é pastor É uma coisa bem boa, eu sou feito de carne e osso Se por acaso, começar a nativa ali fora Será que eu vou ser o primeiro a correr? Para fechar a porta Para fechar a porta Porque eu não faço toda a vida Pelas suas ovelhas Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus Que eu tenho muita coragem Quem pode dizer isso é minha esposa Minha filha pode dizer isso a minha esposa Se eu tenho coragem, eu não tenho Porque eu já enfrentei cada problema Agora dizer para você que eu fiquei feliz quando passei por eles Que minha alma não ficou abatida Se Davi declarou isso, porque estás abatido da minha alma Porque a minha seria diferente da de Davi Eu sou feito de carne e osso Não existe supermasturo Não existe supercrente Ninguém é melhor do que ninguém Quando os problemas surgem A tendência nossa é querer andar para trás É querer recuar, se esconder Não encarar o problema de frente Essa é a tendência Todo mundo passa por isso E aí eu me pergunto Por que eu não devo ter medo? Por que eu não devo ter medo? Eu sei Eu estou bem certo E tem quem creio Que é poderoso Para fazer infinitamente mais Ele pode todas as coisas O gigante lá diante de Davi Diante de todo um exército israelita De homens Mas tocava Estava pregando isso aqui Na quarta-feira Retrasada Aquele gigante lá gritando Saúl era um gito de Deus Guerreiro, rei Tremeu na base O cara grandão Era o maior A mãe não estou comendo Ele era o maior Do povo de Israel Segundo a palavra de Deus Segundo a palavra de Deus Os israelitas Batiam no ombro dele Porque ele era alto Igual o pastor Wilson Se chama Mortão Ele era alto Forte Mas tremeu na base Porque o poder Ele se aperfeiçoa Sabe aonde? Nas pequenas coisas Quando a gente Se humilha Debaixo da patente Com a mão de Deus No tempo certo Segundo a própria Palavra dele Ele nos resalta Nos lembrando Porque nós vamos Reconhecemos ele Em primeiro lugar Davi Aquele baixinho Aquele garoto Biquíni Levado Só sabia O que era Cuidar de ovelha Chegou lá Quem ousa desafiar O Deus Todo-Poderoso Aqui é o seu Quem ousa desafiar Ele que estava desafiando O povo lá Onde já se viu Uma criança Não teve medo Ele não teve medo Porque ele sabia Quem estava com ele Davi já tinha Enfrentado o leão Já tinha enfrentado o urso Sabe-se lá O que mais Davi Tinha enfrentado Na noite Os loucos O frio A solidão Porque a vida De pastor É assim Não é? Às vezes É solitário Às vezes O pastor Está sozinho Jesus Carregou Sozinho Na cruz O pecado De todos nós Você vai dizer Para mim Que Jesus Não queria sair Daquela situação Como um homem Plenamente Um homem que foi Ele chorou E ele Transpirou Sangue Quando você Está ansioso Demais Está muito aflito Aí é o momento Que você perguntar Por que A minha alma Está desse jeito Ele confiou No Pai E ela Aceitou o desafio Suportou Todas aquelas Chicotadas Suportou O peso Daquela cruz Toda a ofensa Como eu falei Aqui de manhã Na pregação da manhã Ele se fez Pobre Para que você Fosse rico Rico de alegria Rico de paz Rico de esperança Rico do Espírito Santo Ele se fez pobre Para te fazer rico Você é rico E o salmista Começa o salmo Dessa forma O Senhor É a minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor É a força Da minha vida De quem me recearei E é fato Que a gente tem medo De muita coisa Tem gente que tem medo De que o inferno Não deve medo Que uma vez salva Salva para sempre E se você tem medo É porque tem alguma coisa errada Porque quem anda Na integridade Está seguro Da sua salvação Porque quem anda E faz A vontade de Deus Não precisa temer O profeta Isaías Eu sempre lembro Do pastor Wilson Quando eu falo Do profeta Isaías Foi o nosso personagem Aqui na peça O profeta Isaías Num texto Que vocês conhecem E devem saber Até de cor Minha mãe adora Recitar esse texto E se encontra No capítulo 41 No versículo 10 Não temem